Olá, o TVE nos festivais já está no ar. Estamos de volta à Cruz Alta para acompanhar a 33ª edição da Cochilha Nativista, um dos mais antigos e importantes festivais da música do Rio Grande do Sul. No programa anterior, conhecemos algumas das finalistas e premiadas nesta edição. Música Hoje nós vamos conhecer mais músicas concorrentes e quem são os grandes campeões da 33ª Cochilha Nativista de Cruz Alta. 20 canções da fase geral e 10 da fase local foram classificadas para o festival que recebeu 700 inscrições. A importância desse evento para Cruz Alta, para toda a região, é enorme. Haja vista que é o festival mais antigo do estado em edições ininterruptas. Chegamos à 33ª edição, comemorando um evento aceito pela comunidade, aceito por toda a comunidade regional, com uma amplitude de eventos muito grande, mantendo naturalmente o evento nativista. Cinco jurados foram convidados para escolher os melhores da Cochilha 2013, um time de respeito na cultura do Rio Grande do Sul. Erlon Pericles, Luiz Carlos Borges, Marcelo Caminha, Tadeu Martins e o representante de Cruz Alta, Beto Barcelos. Fui o vencedor, por coisas do destino, da 1ª e da 5ª Cochilha, além de outras participações, ao lado de grandes compositores, me prestando meu serviço, às vezes com acordeon, às vezes com vocalo, coisa assim. Fui jurado outras vezes já e agora é isso que a Cochilha me chama para as duas coisas juntos, para participar do grupo de jurados e para também cantar na noite de sábado da Cochilha. Eu notei numa rápida canja que a gente deu numa das noites de abertura aí, o Erlon cantou uma, o Marcelo Caminha tocou outra e eu cantei a Léguas de Solidão e o povo cantarolando junto, estribilho com a gente, sabe? Isso deixa a gente feliz, realmente. E o nível das composições, você que tem um critério, conhece a música, conhece as poesias, as letras, o que te parece? Olha, a Cochilha não é o festival que teria, até porque o Rio Grande está assim, digamos, a sorte de ter só coisas bonitas. Anda frágil todos os movimentos festivaleiros, todos os eventos de triagem, você tem uma dificuldade, às vezes 500 músicas, 700 como foi aqui, 784 acho que foram, e você tem que cavocar para selecionar umas 30 ou 40 para daí chegar nas 30 exatas, que é 10, 10 por noite, né? E levar ao público. Mas isso não é um privilégio negativo da Cochilha. Todos os festivais estão assim. E eu tenho a sensação, gringo, que o resultado disso é o imediatismo dos concorrentes sem ter que preparar, tem um bom número ainda de festival, e eles estão sempre trabalhando nessa volta, em torno da ajuda de custo, em torno de uma premiação, enfim, compondo coisas. Como não dá muito tempo para elevar, digamos, o tempo dessa composição, para respirá-la melhor, para pegar e tratar de elaborá-la com mais carinho, com mais dedicação, acaba sendo levada uma canção quase, às vezes, inacabada. Letras mal resolvidas, melodias que poderiam tomar outro caminho, sabe? O que está bom de ouvir em festival, gringo, isso é a minha opinião pessoal, pode ser diferente de outro jurado. O que está bom é os arranjos, porque tem muito músico bom no Estado hoje. Tem baixista bom, tem percussionista bom, tem guitarrista aos montes, acordeonista, nem falar, cantores bons, tal. Então, isso está bonito. As apresentações não saem ruim. Agora, se você olhar o miolo da canção, tem muita coisa devendo para o movimento cultural gaúcho. Eu até deixo um recado para a juventude que está escrevendo, não para os músicos, os músicos têm grandes músicos jovens no Rio Grande do Sul, mas eu, como letrista e o único letrista desta comissão de jurado, eu deixo um recado. Escute mais o Velho Teixeirinho, mais o Gil de Freitas, mais o Tio Telmo Freitas, os Bertus, pegam um pouco, vai beber naquela fonte do Rio Grande do Sul, que eles estão precisando do famoso foco literário. O tema da coxilha deste ano é o cinquentenário de O Tempo e o Vento, uma trilogia de Érico Veríssimo, um dos maiores escritores brasileiros. O pai de Ana Terra e Capitão Rodrigo nasceu em Cruz Alta em 1905. Em O Continente, o Retrato e o Arquipélago, a saga das famílias Terra e Cambará, narra 200 anos de história da formação do Rio Grande do Sul. A Casa da Família Veríssimo, hoje é um museu, que todos os meses recebe em torno de 400 pessoas. O pai e a mãe do Érico adquiriram essa casa logo após o casamento. E o Érico nasceu nessa residência. E como você disse, viveu aqui boa parte da sua vida. E como ele mesmo diz, o arcabouço literário dele se formou aqui, se formou no terreno desta casa, no entorno, nas ruas. Enfim, todo o computador da memória dele foi programado nessa cidade, nessas ruas de Cruz Alta. Veja agora mais músicas finalistas da coxilha nativista de Cruz Alta. No largo de um corredor, entre o arame e a estrada, A marca de um fogo grande deixou o sinal da cruzada. Quem sabe uma tropa grande fez pouso junto à boeira E um fogo clareou o campo luzindo pra noite inteira. É coivar em campo sujo que não seguiu mais adiante. Quem sabe o rastro de um raio que se soltou num rompante. Na noite é um rasgo de lua e estrelas presas no chão Onde a terra teve brasas, restou só cinza e carvão Mas ninguém viu cruzar tropas nem campeiros de retorno Só a terra tinha as marcas pelo seu corpo ainda morno Quem cruzou fez fogo grande Tinha lenha pra queimar Ou então por muitos olhos deixou o rastro amboidatar Foi algum fogão tropeiro com alma de purunilha Que queimou o cesto em silêncio na noite escura em vigília Mas logo adiante Um pereguito Nos indagava outro rumo Quem cruzou carne ou ligeiro Uma ovelha pra consumo Quem cruzou O senhor fez meia noite na estrada E fez fogo pra um assado de alguma oveia roubada Mas quem sabe era um munício Que a tropa levava junto Só que agora são dois fatos Dentro de um único assunto E o campo foi testemunha da cena que a noite viu Só depois das recorridas vai saber se o que sumiu Ficou o rastro de alguém que cruzou beirando a estrada Um pelego mais adiante E a flor do campo queimada Mas ninguém viu cruzar tropas nem campeios de retorno Só a terra Só a terra tinha as marcas pelo seu corpo ainda morno Quem cruzou Fez fogo grande Tinha lenha pra queimar Tinha lenha pra queimar Pô, então por muitos olhos Deixou o rastro Oitadá Foi algum fogão tropeiro Com alma de coronia Vigília Que queimou O cesto e silêncio Da noite escura em vigília Mas logo adiante Um peleguito Nos indagava outro rumo Quem cruzou carne ou ligeiro Uma ovelha pra consumo Nos indagava outro rumo Quem cruzou carne ou ligeiro Uma ovelha pra consumo Obrigado Cruzado Graças Cruzado Música 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 Garuazita galopiada Garuazita galopiada Levança em disparada Pra um rancho Pra um rancho Pra um rancho Tuas águas Donde vive Aquela flor E meu cúcio Tranqueador Dá um canto ao outro Da boca Vai fumaceando por conta Por baldas de corretor Por baldas de corretor Música 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 Garuazita galopiada Que tarde pra bater água Por sua visita que seja Corre mansa do meu poncho Em direção aos encontros Do ruzinho Que fareja Garuazita galopiada Arrucinei uma bragada Que não quis trazer de tiro Soltei por gosto Na estrada Pra que aprenda a morada Donde sofrer no destino Música